Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, bora tu te fazer o sagu? Pessoal, nós colocamos aqui um litro de água. Quando essa água ferver, a gente vai colocar uns pauzinhos de canela e uns cravinho da Índia. E depois a gente coloca o sagu e por último a gente vai colocar mais ou menos 600 ml aqui de suco de uva. Nós vamos tomar um vinho, a gente vai fazer com suco de uva, mas tu pode fazer também com vinho se tu quiser. Se preferir fazer com vinho, faz com vinho. Se quiser com suquinho, faz fica maravilhoso também. Pessoal, a água já começou a ferver e nós vamos colocar aqui uns pauzinhos de canela. Canela em pau, ó. Vamos colocar três pauzinhos de canela. Vamos colocar aqui cinco, seis cravinho da Índia. E vamos colocar uma xícara de sagu. Aí se tu fizer a medida dessa xícara, tu vai colocar o açúcar da mesma medida. Não importa o tamanho da xícara. Desde que tu comece e termine com a mesma medida. Nós vamos despejar o sagu aqui dentro. Uma xícara de sagu. E vamos dar uma mexida aqui sem parar agora pro nosso sagu ele ficar bem soltinho. Quando ele estiver só com o miolinho esbranquiçadinho, nós colocamos o nosso suco de uva. Pessoal, agora, olha só, o sagu ele tá assim com uns pontinhos ainda branco. Eu vou colocar o suco e vou colocar o açúcar. Depois nós demos uma abafadinha e ele vai cozinhar o resto. Porque o sagu, na verdade, ele já tá cozido. Tá? Vou despejar aqui o nosso suco de uva. E aí, depois que a gente colocar esse suquinho aqui, nós vamos colocar o açúcar. Mexer mais um pouquinho até o açúcar derreter. E vamos abafar essa panela. Esse sagu aqui, ele fica bem soltinho, pessoal. Fica maravilhoso. Agora ele vai derreter. O açúcar que foi colocado e o sagu praticamente já tá pronto. Não colou no fundo, vai ficar bem soltinho. É só abafar agora e nós já voltamos com o nosso sagu pronto pra mostrar pra vocês. Olha que delícia. Vamos provar. Ficou uma delícia. Uma delícia. Muito bom.